Eu gostaria de convidar agora o advogado eleitoralista e diretor do Movimento Nacional de Combate à Corrupção Eleitoral, Luciano Santos. Luciano, que foi importantíssimo no ano passado, quando uma das candidaturas coletivas aqui do estado de Pernambuco teve seu registro de candidatura indeferida, a candidatura da coletiva Elas, lá de Euricuri, no sertão pernambucano. Nós ajudamos, entramos em contato com essa candidatura e ajudamos a tentar articular organizações parceiras de todo o Brasil para poder apoiar, e o MCCE, na figura de Luciano, foi a primeira organização a se comprometer com esse apoio, a inclusive peticionar nos autos e se posicionar favoravelmente às candidaturas coletivas. Eu deixo um agradecimento público, Luciano, e um abraço antes de passar para você a fala. Seja bem-vindo. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todas, todos e todos. É um prazer estar aqui e poder falarmos um pouco sobre mandatos coletivos. Eu sou apaixonado pelo tema e acho isso extremamente importante. E aí a gente fica pensando nas dificuldades que a gente tem, existe muito conservadorismo, muitas pessoas que não gostam muito dessa possibilidade, principalmente aqueles que gostam de personificar, de personalizar e ter na figura centralizada os mandatos e o poder como um todo. Mas eu vejo nas candidaturas coletivas uma possibilidade de termos a diversidade, a inclusão. A democracia em si é muito representada nos mandatos coletivos. Eu colaboro aqui com a mandata ativista através da minha amiga Cláudia Visoni, desde o início, como colaborador e auxiliando. Na eleição passada também auxiliei outros coletivos aqui que fizeram candidaturas coletivas. Acho isso extremamente importante. É uma pena que, no processo que nós estamos vivendo no Congresso de Reforma Eleitoral, as propostas sejam propostas tão esdrúxulas, como nós tivemos na PEC 125, com o Distritão e outras questões muito danosas, e agora no novo Código Eleitoral também, que dificulte a gente poder trabalhar esses pontos que são positivos e estão colocados nessas propostas, ao ponto de nos levar a tentar frear as reformas para não ter um prejuízo muito grande naquilo que nós já avançamos na democracia. Mas eu penso que não tem sentido você ter mandatos individuais e gabinetes individuais, como nós assistimos e vemos hoje, uma individualização muito grande. No próprio partido você tem mandatos individuais. Então, você olha outros parlamentos, onde os parlamentares não têm nem gabinete individual, os gabinetes são coletivos por partido, você tem uma sinergia maior, economia de gastos e recursos. Você sempre trabalha melhor quando você trabalha coletivamente. Tanto é assim que os próprios partidos fazem bloco para atuar dentro do parlamento, para ter mais força. Você vai ser sempre mais forte e vai ter muito mais possibilidade de conseguir alcançar os objetivos quando você trabalha em grupo. E os mandatos coletivos trazem muito bem essa possibilidade. Eu acho que nós precisamos conquistar as mentes e os corações. Tem muita gente que tem restrição a isso, mas a gente precisa fazer esses debates. E aí, parabéns à comissão parlamentar da OAB de Pernambuco de promover esse debate. Eu acho que essa é uma pauta superimportante, exatamente para que as pessoas possam conhecer, ver quais são as vantagens e pensar que nós podemos ter formas de construir mandatos coletivos, mesmo com os problemas que existem. A mandata coletiva ativista aqui em São Paulo está tendo problemas, isso é natural que aconteça, mas acontece muito mais porque você não tem uma formalidade, você não tem uma construção regulamentada que permite que ele possa continuar sem ter essas dificuldades que a gente tem visto. De um modo geral, a gente vive um momento difícil e os mandatos coletivos são importantes para essa construção. Então, eu queria que deixe essa mensagem positiva, de otimismo e de confiança e esperança que nós vamos conseguir. Ter a possibilidade de ter a regulamentação de mandatos coletivos e fazer uma construção muito mais democrática no parlamento brasileiro com essas construções. Então, quero deixar aqui meu abraço, dizer que falo aqui em nome do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, como disse o Roberto, nós fomos, inclusive, amigos Cury, colaborando nesse sentido, discutindo, inclusive, junto ao TSE. E me coloco aqui à disposição, tanto no Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral como na plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político, que ainda não fechou a questão sobre o assunto, mas que debate o assunto e tem todo o interesse. Então, uma boa audiência para todas e todos que a gente possa fazer essa construção coletivamente. Um grande abraço.